Olá, meu povo, minha fova, como vocês estão? Bom, vocês já devem me conhecer, obviamente, eu sou Alana Zerbedo, estive ao lado da Fê Montenegro em diversos trabalhos, Central do Brasil, Alto da Compadecida, nossa, foram muitos mesmo, até me foge a memória. Ainda no cinema, eu trabalhei ao lado daquela grandeza, né, que é o Glaubinho, Glauber Rocha, em Deus e o Diabo na Terra do Sol, e na TV, consolidei a minha carreira mesmo, na Rede Globo. Lá atrás, eu ainda tinha muita liberdade, sabe, pra dar os meus pitacos na construção dos personagens, dos programas. O Bonifácio Pai, ele sempre me deu esse voto de confiança. Só que, com o passar do tempo, eu fui sentindo que a Globo foi ficando pequena pra mim, vamos dizer assim, né, e tudo isso, somado à minha experiência, culminou na fundação da minha própria emissora, a Rede Globo. Eu recebi um convite muito carinhoso da Multishow, pra eu prestar uma consultoria em um novo programa que tá nascendo, que é o Humore Multishow. A ideia é que eu use mesmo toda essa minha experiência, essa minha trajetória, e também agora como CEO da Globo, pra ajudar nesse processo. Então, nós teremos aqui algumas entrevistas de emprego, né, selecionar alguns novos talentos pro casting do Humore Multishow. Eu já dei, né, uma analisada aqui nos currículos de dois influenciadores. Por mim, tá ok, mas eu acho que é importante essa dinâmica pra gente conhecer melhor quem serão esses novos talentos. Bora lá? Tudo bem, meninas? Tranquila? Vocês estão nervosos pra essa entrevista? Eu tô sempre empregado, tô precisando falar umas contas que tá triste. Minha grande oportunidade, assim, eu vejo como meu passaporte pra fama mesmo, assim, se eu não participar do Humore Multishow, eu vou ficar muito triste. Deixa eu explicar, então, pra vocês, né? Meu nome é Alana, eu sou o CEO da Globo, mas aqui eu tô como uma consultora mesmo pra Multishow, eu fui contratada pra... Tudo bem, Zaias? Tudo ótimo. Eu tô levando a entrevista a sério. Não, eu tô admirada que eu falava, mas desculpa. É uma entrevista de emprego, né? Vamos. Vitor, tá bem? Tô ótimo. Gente, eu vou ter que entrar em contato com a RH, porque eu cheguei a analisar o currículo de vocês, eu vi a intenção no emprego, mas assim, né, é um momento de seriedade. Desculpa, isso não vai se repetir, Alana. Vamos voltar. Porque, assim, é uma vaga de emprego, né? Então, explicando novamente, a gente tá com uma vaga aberta aqui pro Humore Multishow, a gente tá selecionando novos talentos, e o nome de vocês dois apareceu. Não tá dando certo. Eu vou ligar pro RH. Vai dar certo, Alana, desculpa. Quem tá atrapalhando é o Isaías, não queria falar nada, não. Não, não, não. Muito concentrado, focado na minha vaga de emprego. Se o Isaías puder, por favor, respeitar esse nosso momento. Porque... Vai começar a mim de boné, né? Vamos lá. É. Não falar nada, tá? De boné numa entrevista de emprego. Eu tô anotando essas coisas. É até importante vocês pontuarem, que eu vejo o que é positivo e o que é negativo aqui, entendeu? Eu quero que vocês comecem se apresentando, né? Eu já conheço o trabalho de vocês, analisei o currículo. Até me espantou um pouco que só veio uma folha de currículo, né? Vocês não têm muita experiência no mercado. Eu não vi pacote Office, eu não vi Excel, não vi Adobe. Eu simplifiquei, né? Pra ajudar você, eu falei, ah, se eu colocar tudo o que eu sei fazer aqui, você passaria muito tempo lendo, a gente não ia... Ah, eu acabei dando uma resumida, assim, mas eu tenho um currículo bem vasto. Tá. Então depois você encaminha pra mim por e-mail? As foda-se que ficaram faltando. Pode deixar. Eu tenho um problema de formatação, entendeu? A questão do Word, já é meio vazio. Eu remalo o e-mail por e-mail. Ih, não sabe usar o Word. Você não tem domínio do pacote? Não, é porque eu uso Mac, né? É diferente. Entendi, entendi. Me conta um pouquinho da trajetória de vocês. Como que começou, sabe? Essa construção dos personagens que vocês trabalham na internet. Com o que vocês trabalhavam antes? Eu comecei gravando em casa mesmo, queimada. Eu falei assim, meu Deus. Galera começando a ganhar muito dinheiro com internet. Eu aqui tô entrando no mercado, tenho que competir com minha irmã, que já fez três faculdades, mas não vou conseguir, entendeu? Então a gente vai usar aquele humor que a gente tem pra, né, tentar ser alguém na vida, entendeu? A sua irmã é a prima bem-sucedida da família? É, ela é a bem-sucedida. É aquela que todo mundo compara, né? Ela fez, tipo assim, passou os cinco federais, aí eu tô aqui, é, tô custando passar no ensino médio, vai ter que mudar o desvio aqui do caminho. Aí foi, encontrei esse caminho aqui, tô tentando esse emprego aqui. Não deixa de ser uma maneira de alavancar, né? O humor e multichom, ele vai ser uma porta de novas oportunidades. Eu sempre trabalhei com teatro, né? Eu sou artista, trabalhava com teatro antes da pandemia, teatro musical. E aí, no meio da pandemia, eu me vi meio sem perspectiva, comecei a criar conteúdos para a internet, como quem não quer nada também, comecei a fazer vídeos e tudo mais. Só pra brincar ali, passar o tempo, achei que ninguém ia nem ver. Quando vi, já tava rodando por aí. E hoje eu tô aqui nessa entrevista, que eu sei que vai mudar a minha vida, porque fazer parte do humor e multichom sempre foi o meu sonho, sabe? Eu já mandei currículo várias vezes, essa é a primeira oportunidade que eu tive de estar aqui, cara a cara com você. Quando foi no momento que virou a chavinha, que vocês viram, assim, que já tinha saído do controle, sabe? De não conseguir nem responder as mensagens da carta de entrada. Foi na hora que comecei a postar vídeo, já começou a vir muito, sabe, aquelas contas verificadas, eu falei assim, meu Deus, eu não tô conseguindo lidar com essas pessoas, entendeu? Só respondo e vi a gente pôr o melhor pra cima, entendeu? Hoje vai verificado. Peraí, só porque eu preciso anotar isso, você não fala com o pobre. Não, não é o caso, eu não falo que a gente tem pouco seguidor. É, eu também, eu acho que a minha chavinha mudou, eu comecei a perceber que as coisas estavam mudando quando começaram a entrar em contato algumas pessoas que eu admirava muito, e me seguindo, que eu via pela TV e tudo mais, eu falei, eita, parece que agora eu estou próximo de entrar no Mori Multishow, agora vai dar certo. Bajulador? Eu tô fazendo o meu aqui, Isaías. Eu acho que isso é uma qualidade boa, se vocês, né, vocês sabem, é bajular, então, assim, até certo ponto, pode ser positivo. Vocês lembram qual que foi o post responsável por isso? Aquele que vocês colocaram e explodiu, todo mundo comentando, compartilhando? Eu lembro, o meu primeiro vídeo foi um que eu fiz no início da pandemia, falando justamente sobre essa comunicação EAD, enfim, e aí era um aluno simulando, assim, que estava travando a internet, foi meu primeiro vídeo viral, assim. No caso de Uber virar rota, você pode fazer alguma coisa sem defender, entendeu? Que a hora que o Uber vira de rota, você pode dar o quê? Uma saída de fuga, sabe? Você pode dar uma garrafa no pescoço, usar o cinto, uma coisa mais ritmeia, sabe? Conhece, a galera gostou bastante. Meio que um tutorial. Ai, que bom. Então você também tem uma experiência com defesa pessoal. Isso, é uma coisa mais contente do que um tutorial. Qual aquela série, sabe? Como se defender de assassinato, sabe? Os de assassinato e tal, é tipo isso. Deixa eu explicar para vocês melhor sobre essa vaga que está disponível aqui. Não sei se vocês chegaram a ler no e-mail, porque ninguém me respondeu. Eu até pensei mesmo se valia a pena mandar, né? Mas, enfim, aqui estamos. A vaga é para o humor e multichom. A gente está produzindo uma novela. Não sei se vocês chegaram a ver a chamada, que é Amor de Vó. E a gente está à procura de um personagem. Desculpa, desculpa. Isso não vai se repetir. Pode, desculpa. E a gente está lançando essa novela que é Amor de Vó. Estamos procurando um personagem, um talento para dar vida a um personagem, que é o Seistênico, que é o neto da Dona Louris. Deixa eu explicar para vocês como que funciona. A Dona Louris tem o desafio de... Não é expulsar, é tirar o Seistênico de casa. Porque, assim, ele já tem uma idade avançada, ainda é sustentado pela avó, encara a vida mesmo como se fosse uma sexta-feira. Seria do interesse de vocês? Claro. Não. Levantar a mão aqui, educação, porque é diferente do meu concorrente. Seria mais ou menos ambientado por quantos anos o personagem? Então, o Seistênico está com 34 anos. Ele ainda usa o cartão da avó para ir no Bardinho, fazer compra online. Então, é uma realidade brasileira que a gente enfrenta. O Tuco foi o grande precursor disso e o que motivou a gente a criar o Amor de Vó. Eu tenho uma consideração. Eu acho que o personagem está um pouco mais velho. Fisicamente, ele está um pouco mais próximo do Isaías. O Isaías, para você, ele está acabado? Não foi isso que eu quis dizer exatamente. Mas os nomes famosos de peso da tecnologia brasileira são pessoas como o Fernando Montenegro, que não significa nada. Beleza, né? Mas eu acho que com uma caracterização, eu me garanto 100% nesse personagem. Antes de eu estar aqui como consultora do humor e também antes de eu ser CEO da Globo, eu cheguei a disputar um papel com a Carla Dias. A gente fez uma disputa por um filme. E, assim, eu levei uma puxada mesmo de tapete. Ela chegou a pintar o cabelo na calçada para conseguir a vaga. Águas passadas, né? Hoje eu sou a que seou. Ela é apenas uma ex-BBB. Mas eu estou falando isso por quê? Desculpa, desculpa. Gente, é uma entrevista de emprego. Não está dando, né? O participante não está preparado para uma entrevista seriamente devido, né? Desculpa. Eu queria saber de vocês até onde estão dispostos a ir para conseguir essa vaga. Vocês puxariam o tapete de alguém? Conhecimento e talento. Não precisa... Fala muito mais alto de arte manhas, entendeu? Por mais que meu concorrente de vida que está fazendo tudo para me sabotar, eu sei que o meu talento vai, sabe? Sobre por tudo isso. Então, eu tenho a plena conexão que, sabe, eu não preciso disso, entendeu? Mas você não tem ambição, então, Isaías? Eu tenho ambições, só que eu tenho que ganhar o meu trabalho com o meu mérito, não o desmédito de outras pessoas, entendeu? Victor, eu sinto que você puxaria o tapete. Nossa, que que... Foi um elogio. Ah, então sim. Sim, né? Então eu puxaria. Então, eu estava jogando verde, né? Porque eu acho que puxar tapete não é uma qualidade boa. E você caiu, então, assim... Eu estava brincando também. Ah, então você estava brincando. Ah, você andou na brincadeira, né? É. Ah, que ótimo. Então você é brincalhão. A gente é brincalhão. Então você não leva a vida sério? Não, eu levo muito. Você não tem responsabilidade? Tenho muita. Não, então... Muitas. Então você não está preparado para o humor e porque a gente aqui é mais leve, eu gosto de distrair e tudo mais. Eu amo, eu acho que é assim mesmo, a gente tem que sempre estar leve. Não, então você tem responsabilidade ou você é brincalhão? Eu brinco cumprindo as minhas responsabilidades. Ah, então você não foca em uma coisa só, né? Você consegue, nesse momento, brincar e ter responsabilidade para eu ver? É. Eu estou muito feliz de estar aqui, mas eu sei que você vai gostar do meu currículo porque eu tenho muita experiência. Eu falo inglês, francês, espanhol. Eu falo chinês também, que eu passei um tempinho lá. Falei francês? G. Ui! G! G! J! Sem brincadeira, aqui é o momento de seriedade. Qual foi o signo de vocês? Então, eu sou sagitário. Câncer. Canceriano. E ascendente? Vamos lá. Meu ascendente é em sagitário, com a lua no leão. O meu ascendente é touro e minha lua em escorpião. Confesso que, se fosse uma fase eliminatória, eu não prosseguiria com nenhum dos dois. Eu estava procurando alguém que tenha um pouco de peixes, um pouco de aquário, e assim, me faltou isso no mapa de vocês. O que a gente pode combinar para ver se vai para frente mesmo? Vocês me passarem, depois aqui dessa entrevista, data de nascimento, horário, local, que a gente faz o mapinha completo e vê o que salva. Pode ser? Eu acho que eu tenho peixes e aquário em algum... Em algum planetinho ali, né? O meu estilo de vida, eu optei por, sabe, criar os animais livres. Então, peixe e aquários não entram no meu estético, entendeu? Isaías, eu vou ser bem sincera, né? O que eu conheço de sagitariano, eu sei que é uma pessoa que gosta muito de festa, né? De noitada. E eu não sei se isso seria bom pela questão da responsabilidade. Mas o lado bom do sagitariano é que ele consegue beber e fazer as coisas e as responsabilidades dele ao mesmo tempo. Então você viria a trabalhar bêbado de boa. E você nem perceberia. Te daria um bom dia, boa tarde, você nem... Com certeza. Por isso que ele é bem humorado de manhã. Ele já chega daquele jeitão. Eu sei também que o canceriano é uma pessoa que chora muito. Você aceitaria uma crítica? Com toda certeza. Eu posso até chorar um pouquinho, rapidão, mas eu me recomponho também muito rápido. Uma coisa que eu trouxe da Globo pra cá foi o de associar, né? Um colaborador, um funcionário, a personalidade de um animal. Eu queria saber se vocês fossem um papagaio. Vocês iam preferir cantar uma música da Rihanna ou da Beyoncé? Eu, particularmente, seria da Beyoncé. Vocês poderiam falar qual música? Porque isso também entra na dinâmica. Então. Mas cantar em voz de papagaio, por favor. Como que é uma voz de papagaio? Como é que é mesmo? Ótimo. Gostei. Eu senti a voz do papagaio. Vocês são solteiros, casados? Como que funciona? Eu sou esquecido do churrasco. Graças a mim, pessoas namoram, porque eu sou a pessoa engraçada do rolê. Quero também deixar aberto aqui o meu currículo pessoal, né? Caso vocês... O que foi, Vitor? Desculpa. Pode continuar. Você tá emocionado? A gente finalizou a nossa entrevista. Fiquem tranquilos que o RH vai entrar em contato com o posicionamento, né? Se vocês passarão pra próxima fase ou não. Você não falou... Perguntou a nossa pretensão salarial, assim, alguma coisa relacionada... Ah, ótimo. Tá, podem falar, sim, a pretensão salarial que eu anoto aqui. Eu fiz um cálculo, assim, somando, né? Pra eu poder me manter, assim, tranquilo. Poder comprar o arroz, comprar o basicão, o gás. Eu acho que 22 mil, 22 mil por mês, tranquilo, pra mim. Eu sou diferente. Eu preferia, tipo, a de brincar... Sabe? Eu preferia ir receber em ações. Sabe? Eu sei que a Globo tá crescendo, entendeu? Ótimo. Não, até me surpreendeu. Tá bem abaixo do que a gente iria oferecer pra vocês, mas se estão me dando esse valor, né? Vou acatar, obviamente. Vitor, Isaías, muito obrigado pela disponibilidade. Eu adorei o nosso papo. Eu queria, realmente, que tivessem disponíveis duas vagas pro ser estênico, mas é só um personagem, né? Então, a gente só vai selecionar um talento. Se vocês quiserem deixar algum recado, né? Rede social, passar... Pedir alguma torcida também pra essa vaga, pode ficar à vontade. Galera do RH que assistiu estagiário que foi contratado agora, torce por mim, sabe? Todas as pessoas, todas as crianças, eu quero entrar tanto topo aí dentro. Eu quero, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Pra mim é uma honra. Sempre foi meu sonho participar do Mori Multishow. Então, eu quero pedir a colaboração de todos, tanto do RH como na internet. A gente vai subir uma hashtag no Twitter, Vitor no Mori Multishow, e a gente vai conseguir essa vaga, porque eu não desisto fácil não, viu, Isaías? Fechou, então. O RH vai entrar em contato, tá bom? Beijo e até a próxima. Ri, acabei de entrevistar aqui o Isaías Silva e Vitor Fernando. Vai lá no Insta deles e vê se eles seguem o bonito. Ela não precisa passar pra frente, não, tá? Coisa interna. Ó, acabou de chegar aqui uma reclamação do RH, vamos ver. Oi, moça do RH, tudo bom? Aqui é a blogueirinha que tá falando. É o seguinte, eu tô precisando muito falar com você, porque assim, aqui no Multishow, eu sinto que eles não valorizam a estrela que eu sou, sabe? Eu fico tendo que dividir canarim com influenciador, tipo, vê, o espumante que eu gosto não tem no Brasil e a gente coloca o nacional mesmo. Coisa que eu acho uma falta de respeito, sabe? e outro dia me botaram pra fazer live com a KF, ela tem noção. Então assim, eu não tô aguentando mais, entende? É muita pressão. Essa vida de apresentadora do show é muito desgastante. Eu preciso falar com você. Triga urgente, tá? Beijo, querida. Ué, gente, a gente vai ter que pensar em solução prática, né? Isso aí que ela tinha falado do camarim. Eu acho uma bobeira. A gente que veio do teatro nunca teve dessas coisas, mas se ela faz questão, coloca lá no quarto branco do Big Brother, o Boninho e o Nunes ou o Nunes. Agora, sobre o champanhe, pode descartar que não vai pra frente, não. E eu acho até engraçado, sabe? Isso diz muito sobre como a gente não valoriza o produto nacional. E olha que eu fiquei sabendo que o que tava indo pra ela era o da Vinícola do Galvão, né? Pode cortar. O negócio da Kéfera, aí eu acho que já vai ter que beber. Pelo que eu fiquei sabendo, a ideia não era fazer um programa das duas ao vivo quando acabasse a pandemia. Aí a gente vai ter que passar pra pra frente mesmo. Gostei, gente! Olha que me surpreendeu, hein? Esse negócio de consultoria. A entrevista também foi um andamento legal. Os entrevistados, né? Os nossos convidados se soltaram. A parte de ouvir a reclamação do RH é importante porque vai ajudar até no relacionamento aqui dentro da Multishow. se você curtiu, se inscreva no canal, deixe seu comentário que em breve a gente volta com mais uma consultoria globe. Beijo e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!